Triste sentado aqui neste jardim Olho assustado em volta de mim Só borboletas, borboletas São borboletas que beijam as flores Formando nuvens de asas multicores Sobre minha cabeça Borboletas, borboletas Borboletas sobre minha cabeça Elas aumentam a minha ilusão E tomam parte em minha solidão A todo instante Também me trazem lembranças de alguém Da borboleta que era meu bem E que está tão distante Borboletas 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 Ela está tão distante Borboletas 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 Era uma borboleta Borboletas 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 Borboletas